Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A Luz não quer aparecer! A Luz não quer aparecer! Cara, ela é de gracinha! Oi, tudo bom? Gente, vocês soubessem que vocês escolheram a foto, mas é pior do que vocês escolheram. Depois vocês querem ficar tirando os galas. Oi, meninas, tudo bom? Mas eu tinha a saga depois da hora. Oi, meninas, tudo bom? No dia de hoje, vamos ensinar a vocês a como trazer o sol para a família. A gente está fazendo o sol para a família. Nós estamos esperando e eu venho mesmo. Meu Deus, não, não, não. A Luz não quer aparecer! 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 Aqui, o Itamar, o brasileiro está preparando a nave. Olha aí, Itamar! Já está preparando aí a... Vamos aqui, o Espanhol. Marcelão está aqui para o Bairro. É, Marcelão! Vamos lá, vocês peçam aí. Vamos lá! Daqui a pouco já vai mandar mais gente aí para ajudar. Aqui, galera! Outra equipe aqui. E aí, galera! Equipe do churrasco aqui, olha! Todo mundo firme! Vamos juntos! Beleza? Todo mundo firme! E aí, vamos juntos! E aí, vamos juntos! Desculpa! E aí, vamos juntos! Caraca, eu vou com modelo Uma lua Deixar Deixar Uma lua Uma lua Especial Vai até terminar, senhor presidente. Aqui não é bonito. Aqui, gente. Vai, trova lá. Vai, vai, gente. Tá acertado? Devagarzinho, devagarzinho. Vai, Júlia. Ó, vai. Tá acertando as duas. Aêêêêêêê! Eita, vou. Tá vendo? Não vou ligar. Tá vendo aqui, né? Exato. Tá caixinha aqui, cara. Ai, não. Tá no canto do chá. Tô jogando! Tô jogando! Tá lá no chão. É assim? Obrigado. Vai, mano, está. Valeu. Obrigado.